Bom, aconteceu no município de Nova Brasilândia do Oeste uma reintegração de posse, onde o 10º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Rua de Moura participou. A gente vai conversar com o subcomandante da Polícia Militar aqui do município, João Batista, que vai falar um pouco mais de como foi realmente e a partir de quando que é feita essa reintegração. Capitão, é uma reintegração de posse, porém, a partir de que momento que vocês são solicitados para fazer essa reintegração de posse? Bom dia a todos. Nós, geralmente, recebemos o pedido de apoio por parte do Poder Judiciário e a gente busca atender o Poder Judiciário pautado ali na questão de respeitar a dignidade humana das pessoas que estarão no local. Então, a gente recebe o pedido e estabelece um planejamento inicial no sentido de que haja a produção de um relatório para que a gente saiba como é o cenário inicial naquele local. A gente estabelece o nosso planejamento, conta com o apoio dos setores, como, por exemplo, Secretaria de Assistência Social do município, pessoas do Conselho Tutelar, profissionais do sistema de saúde, para que quando a gente chegue no local para realizar a reintegração de posse, haja um conjunto de instituições que possam exercer as suas atribuições e aí possam atender as demandas das pessoas que estejam no local. A nossa filosofia, no momento de atendimento dessa ocorrência, é pautada ali na Polícia Comunitária. Nosso objetivo é que não haja a necessidade de empregar a força, mas nós também nos planejamos, de forma que, se for necessário, usar a força com os equipamentos menos letais e até um uso da força um pouco mais progressivo, a gente utiliza. A reintegração de posse em si contou com aproximadamente 60 policiais militares, recebemos apoio de policiais militares de Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, uma aeronave do Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança de Rondônia e profissionais da perícia, do Estado de Rondônia, da Polícia Civil, do Sistema de Assistência Social e Sistema de Saúde. Representantes do município de Castanheiras também prestou apoio, apesar de que não era da responsabilidade da jurisdição da Prefeitura de Castanheiras, mas devido às questões de logística, de proximidade, eles apoiaram. No dia de ontem nós conseguimos cumprir a reintegração de posse, inclusive nos dias sucessivos haverá patrulhamento ostensivo específico para que a gente consiga estabelecer a manutenção da segurança pública daquele ponto específico e também nas outras regiões do 10º Batalhão. Essa reintegração de posse é de terra, isso acontece quando a propriedade é invadida, pelo ICI em terra, como é chamado, e aí é onde vocês são acionados. Sim, a partir do momento que ocorre essa invasão, o autor da ação entra com a ação no Poder Judiciário, ele consegue um deferimento de uma decisão judicial, e aí conforme eu mencionei anteriormente, aí a gente estabelece todo um planejamento, buscando resguardar a dignidade humana de todas as pessoas, sejam dos ocupantes, sejam dos profissionais que trabalham na reintegração de posse. Um dos nossos objetivos principais é prestar apoio, no caso segurança, ao oficial de justiça para que ele possa cumprir a decisão judicial. Essa questão de invasão de terra, então isso acontece constantemente ou é raro acontecer aqui na zona da mata? Não ocorre com tanta frequência, mas nós sempre estamos com o nosso pessoal treinado, no sentido de que se for necessário, a gente estabelece o planejamento e presta apoio ao Poder Judiciário. Vale salientar que nós realizamos cotidianamente o policiamento ostensivo nas áreas rurais para que não ocorra, por exemplo, invasões. E caso ocorra, a gente realiza o nosso planejamento, como eu já mencionei anteriormente. E o nosso patrulhamento rural também tem como objetivo diminuir aquelas infrações penais que ocorrem no setor rural, como, por exemplo, roubo, furto. Nessa reintegração, alguém chegou a ser conduzido para a delegacia, enfim? Sim, nós também contamos com o apoio da Polícia Militar Ambiental e aí, nesse contexto, foram evidenciadas, no próximo do local onde foi reintegrado, evidenciamos infração ambiental. Então, devido a isso, foi necessário conduzir quatro pessoas para a delegacia de Polícia Civil de Alvorada do Oeste. Seria necessário conduzirmos essa ocorrência para Nova Brasilândia, mas a Polícia Civil, representada pelo delegado regional de Rolim de Moura, prestou o apoio, então a gente precisou fazer um deslocamento bem mais curto. Chegou a ser apreendido algum tipo de arma de fogo? Não, só foram apreendidas pessoas mesmo. E aí a Polícia Civil adotou as medidas de acordo com o ordenamento jurídico vigente.